Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma peça essencial para sistemas elétricos, a chave magnética. A chave magnética é usada para ligar e desligar sistemas elétricos de forma eficiente e segura. Ela oferece proteção contra sobrecarga, garantindo a segurança dos equipamentos e a continuidade das atividades. Com a sua capacidade de controle remoto e proteção confiável, a chave magnética é ideal para otimizar sistemas elétricos em diversas aplicações. Escolha a chave magnética certa para seus sistemas elétricos com a Stark Electric. Gostou? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.